Deus usa quem ele quer. Vou contar uma historinha rápida disso. Num culto, numa certa feita, Deus arrebatou uma pessoa no meio do culto. Arrebatou. Pegou aquela pessoa, arrebatou. Ela ficou caída lá no chão. Os irmãos vieram, detectaram que aquela pessoa estava ali como se num desmaio. Não fazia barulho nenhum. E eles se preocuparam, disseram o seguinte. Nossa, eu acho que essa pessoa morreu. Nós vamos ter que tirá-la daqui. Vamos levá-la para o médico, porque senão vai dar omissão de socorro. Essa pessoa morreu dentro da igreja. Eles não tiveram um discernimento de entender que um ambiente onde a glória de Deus está, ela não deve ser vista com olhos humanos. Terra. Ela precisa ser vista com uma visão pela ótica de Deus. É por isso que quando a gente chega num culto, esse culto é um encontro do natural com o sobrenatural. É o mundo físico em ação com o mundo espiritual. É por isso que você nunca vai saber o que vai acontecer no culto. Você chega lá para o culto pensando, hoje vai ser isso. Eu decorei a liturgia. Quando você chega lá, meu irmão, se lascou. Porque naquela noite o Espírito Santo fez tudo diferente. Aí você vai olhar aquele que era anônimo, o pacato, o tímido, Deus pegando, fazendo, do jeito dele, assustadoramente você diz, só pode ter sido Deus. Durante aquele culto, aquela pessoa é arrebatada lá. E todo mundo ali, meu Deus, fulano morreu, e agora o que vamos fazer? Sentado no banco da frente, tem uma senhora com um bebê no braço, dando mamar para o bebê. Quando eles foram juntar aquela pessoa que estava arrebatada, com o intuito de levar para o hospital, pensando que essa pessoa já estava morta, o bebê tirou a boca do seio da mãe e disse, assim diz o Senhor, não toque nessa pessoa, eu a tomei para mim, e para ela estou revelando coisas, então não toque, deixa ela. E voltou mamar. Chebe a lavaçada. Meu Deus. Aí você olha e diz, meu Deus, mas pode isso, uma criança que não fala. A Bíblia diz que Deus faz com que um mudo fale. a língua do mudo vai falar por que ele não podia usar uma criança de peito. Então todos largaram aquela pessoa que estava arrebatada, imagine, eu tenho certeza que alguém daquele culto saiu correndo. Meu Deus. Porque imagina, eu queria estar lá para ouvir a voz dessa criança. Eu queria também. Eu queria estar lá. Meu Deus. Se essa mãe não ama essa criança, eu jogava ela para cima. Meu Deus. Assustadoramente, não é? Meu Deus. Então a multiforme, graça de Deus, ela é sensacional. Uai, seu app de vídeos curtos.